Fala galera, beleza? Aqui é o Dean e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o Throne & Liberty. Esse é um MMORPG que lançou o servidor global faz uns 45 dias e todo mundo sabe que num RPG 45 dias é coisa pra caramba, muita coisa acontece, muitos grupos se desfazem, novos grupos se formam. O Throne & Liberty é justamente um jogo disso, ele é um jogo muito social, muitos dramas acontecendo inclusive, várias coisas que tá interessante de acompanhar, ver como as coisas vão se desenrolando, como a história desse jogo tá se fazendo. E me lembra muito os tempos de ouro dos MMOs, onde você tinha grandes guildas dominando, grandes guildas combatendo eles, você tinha muito PVP, você tinha várias formas ali de impor a força da sua guild sobre as outras. É bem interessante ver que isso tá acontecendo, claro que ainda tem muito o que melhorar, tem muitas coisas ainda que eles podem implementar pra justamente trazer outras guilds também pra dentro dessa batalha e não só deixar só realmente a top 1 dominando, mas talvez incluir um pouco mais outras, diminuir um pouco a escala, talvez 280 pessoas em cada lado da guerra seja gente demais, se reduzir um pouquinho talvez outros grupos consigam entrar também. Mas enfim, é bem interessante a gente descobrir se realmente vale a pena você começar agora ou se já é tarde demais. Tem muitos MMOs que se você não começa nos primeiros dias dificilmente você alcança o pessoal que já tá lá na frente e aí acaba ficando muito chato, muito maçante de jogar. Porém, aqui tenho vários pontos positivos pra você que ainda não começou o Trono Liberty começar agora, justamente porque o jogo ele aborda muitas formas de gameplay, né? Muitos estilos de jogo, muitos estilos de jogadores conseguem gostar muito desse jogo. O primeiro é que eu falo é que se você é realmente muito competitivo e você pretende gastar dinheiro no jogo, pretende ser top player, cara, ainda dá tempo. Na verdade, você ainda vai gastar menos dinheiro do que quem já começou, né? Os preços dos itens estão decaindo no jogo porque estão ficando um pouco mais acessíveis, então logo você vai gastar menos cash, menos dinheiro pra conseguir esses itens e os itens estão em maior abundância de uma forma com que é quase que garantido que você encontra o item que você quer. Então fica tranquilo que pra você tem espaço se você chegar e colocar dinheiro no jogo, você rapidinho, você tá com todos os seus equipamentos, tudo no máximo ali, junto com todo mundo que também tá jogando desde o começo e eu tenho certeza que um player que já vai ter esse nível tão alto, tão rápido, com certeza vai ter vaga nos clãs top do servidor. E caso você não queira entrar nessa bagunça da competição PVP em grande escala, mas você também tem espaço nesse jogo, então ele é um jogo que é muito amigável pra quem quer só PVE, não quer fazer PVP. Então se você quer só farmar os seus itens, fazer os boss, ficar fazendo ali as suas coisas, você consegue, tem muito pra grandar nesse jogo. A gente ainda tem aproximadamente uns... não tem data pra isso, mas eu chuto aí uns 2 ou 3 meses de jogo até eles lançarem os novos equipamentos, né? Vai vir uma atualização com vários outros itens, chamados Tier 2. Então tá todo mundo se preparando agora, completando os seus itens Tier 1, pra depois, quando chegarem essas dungeons mais difíceis, esses equipamentos mais raros e mais fortes, a gente tá preparado pra trocar pra eles. Então, tem bastante pra grandar. Eu mesmo criei um personagem alternativo recente, criei um out meu e tá bem interessante. Você consegue encontrar guilds de novatos, porque nesse jogo você é obrigado a ter guilds praticamente, se você quiser acessar os outros conteúdos, mesmo que você não seja PVP. Porque as guilds podem spawnar o World Boss pra ela matar sozinha. Então, sua guild vai lá e mata o World Boss sozinha e dropa os itens do World Boss só pra sua guild. Toda semana você pode fazer isso algumas vezes. Então, é muito benéfico fazer parte de uma guilda. Tem esse ponto a colocar também, que é justamente mirando ali em quando tiver essa atualização do Tier 2, que é que você tem esse tempo pra se preparar, ver se você tá gostando do jogo. Por enquanto, tá muito tranquilo de você começar e realmente buildar os seus itens do zero. Você não precisa gastar dinheiro nesse jogo. Eu já tô bem avançado no jogo. Claro que eu não tenho a melhor arma do jogo, aquelas que o pessoal tá pagando umas notas absurdas pra comprar elas. Mas todo o resto, eu já tô muito bem avançado e eu não gastei nada nesse jogo. Eu conheço vários na minha guild, tem várias pessoas que são free to play. E você, simplesmente por jogar, o jogo vai te dando equipamentos, né? Você vai conseguindo equipamentos que não necessariamente você precisa deles. Então, você coloca eles pra vender e compra os que você precisar ou junta esse cash pra outro momento. É bem interessante isso que o jogo faz, de permitir que não só comprando o cash você adquira essa moeda premium, mas também jogando e vendendo pro player que quer acelerar o progresso dele. Então, eu reforço esse momento interessante pra iniciar no game, onde os preços estão caindo, se você quiser comprar esses itens e acelerar o seu progresso, mas também que você tem muito tempo ali, pelo menos uns dois ou três meses pra completar o seu set, né? Pra fazer, pra buscar ficar full o seu equipamento antes de vir a tier 2. E nisso, cara, você vai gastar aí umas... pelo menos umas 300 horas de jogo. Eu chuto aí umas 400, 500 horas de jogo até você ficar completamente full, completamente free to play. vai se divertir bastante, tenho certeza que você vai conhecer uma galera da hora dentro do jogo, porque tem uma comunidade muito legal, assim também como tem uma comunidade muito tóxica. Então, você vai ver pra qual lado que você quer. Se você quer causar mais e irritar mais os outros, se você quer achar uma galera legal pra você socializar, trocar ideia, fazer dungeon conversando, dando risada. Com muita dor no coração, eu deixo a minha sogra de oferenda. Mano, esse cara tem um negócio com sogra, fico chocada. Muita tristeza no coração. Eu aceito esse sacrifício. No quê? Sacrificar sua mãe? Sim. Depende. Mas porra... Porra, quanto que eu posso gastar no cartão? Nesse caso, é melhor levar a bola, viu? Toma o cap agora, tá? Tá bem, isso. Se ele não morrer, tem que stunar, né? Toma. Toma, vai lá pra baixo. Toma teu stun aí. Mas vai dar merda. Vamos fazer logo pra dar um bocado de merda, derreter, tá vendo? O outro é do outro lado. Do outro lado, ninguém. Quem foi no outro, vermelho? Ativei um. Ativei aqui também. Forre bag. A porra. O cara foi que era o facho. Carreira doiga da porra. Que graça, fiado. Tem bem melhor pra fugir de feita. Toma. Isso me lembra muito os RPGs antigos que a gente jogava nas épocas auge ali, sei lá, cara. Pristontail, Lineage 2, Mating 2, Urnscape. Urnscape tá aí até hoje, né? Mas... É... Da época realmente de ouro que você socializava muito dentro dos jogos. E por fim, aqui, o argumento de que se você ainda não testou esse jogo, olha o quão bonito ele é. Ele tem uma vasta área pra você explorar. É muito interessante. As quests dele são legais. Se você se importa com história, eu sei que ele tem história, tá? Eu não presto atenção na história. Eu sou do grinding, sou de upar. Eu gosto de ficar realmente fazendo... Fazendo dungeon, fazendo grinding, mas... Você tem um mapa imenso, você tem dungeons fechadas que você faz com o grupo, você tem dungeons abertas, onde todo mundo pode entrar e ficar lá matando um monte de bicho. Você tem... Toda vez que o jogo se torna noite, você tem PVP, se você quiser. Você tem bosses pra fazer que são PVP ou não. Você tem as duas formas. Então, se você quiser PVP, você sempre tem PVP. Se você não quiser, se quiser fugir do PVP, você foge do PVP. E pra dizer que eu vou trazer mais guias desse jogo também e deixe aqui nos comentários que outros jogos vocês estão jogando ou que vocês gostariam de ver aqui no canal. Talvez pra eu fazer uma review, ver se realmente é um jogo interessante. Talvez eu possa recomendar pra vocês, dependendo do tipo de jogo que vocês gostam. Deixe algumas sugestões pra mim aqui. Curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente já passou de mil inscritos. Eu tô muito feliz que a gente passou de mil inscritos e... É... Rumo ao infinito. Eu fico por aqui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí